Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece E a gente padece Sem querer Depois de tudo o que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Chama Ramon do beat Chora não Chora não Pobre Vamos ver ali Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece E a gente padece Sem querer Depois de tudo o que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Esse é o canal do top Deixe seu like e compartilhe Em breve É Monei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Motel E cabaré também Vai rodar em tudo Chama que tá no grave Eu tô com saudade de você Amor Tô querendo te ver É só ligar Que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai 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 vida Que saudade desse teu corpão Com marquinha de fita Ai coração Ai 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 vida Que saudade desse teu corpão Com marquinha de fita Eita menina Aquele corpão moreno E aquela marquinha de fita Eu fico doitinho na cabeça Eu tô com saudade de você Amor Tô querendo te ver É só ligar Que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai 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 vida Que saudade desse teu corpão Com marquinha de fita Ai coração Ai 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 vida Que saudade desse teu corpão Com marquinha de fita Em breve Amor Amor Demais Lembra dos momentos Que eu te amei demais Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louco por ti Foi amor demais E eu louco por ti E eu me perdi Que eu te amei demais Foi amor demais Foi assim Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louco por ti Foi amor demais Foi amor demais Foi amor demais E eu louco por ti Foi amor demais Eu louco por ti Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que eu me perdi Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei Fiquei perdido sem você Fiquei perdido sem você Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando Me perguntando se ainda sobreviverei Me perguntando se ainda sobreviverei Porque a saudade Porque a saudade está quebrando o que resta E eu me perdi Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucuras toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta Da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucuras toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Música 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 Meu bem eu te ligo Meu bem eu te ligo Com tantas saudades Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Benzinho eu não minto Música Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e você Que você jurava Não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Música Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Música Agora respeite o pai da seresta Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e você Que você jurava não me esquecer Música Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Música Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Rapaz larga de orgulho Pega esse telefone Liga pra mim Vem me escutar Eu sei que eu só falo besteira Mas eu gosto de tu Fecho os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias Conto as horas Pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando Até quando Te querendo Te amando Coração vai te encontrar Então vem Que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem tuas mãos Pra me acalmar Sem teu olhar Pra me entender Sem teu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Então vem Que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Eu não consigo Te esquecer Vem Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Quem errou Eu não sei Seja multiplicado Você Olhe Quando Desenso Se o arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora, é sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado, pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que eu carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora Oh meu Deus do céu, que foi que eu fiz? Fiz Natina, Natina, Natina A tjesca foi embora lá pra Imperatriz Oh meu Deus do céu, que foi que eu fiz? Natina, Natina A tjesca foi embora lá pra Imperatriz Rapaz, só porque eu dei uma pince pra uma amiga dela E uma monarca pra ela, ela achou ruim e foi embora pra Imperatriz Moça, não é motivo de largar o cabo não, porra Se o arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora, é sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado, pedindo pra tjesca voltar sem demora A cruz que eu carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora Oh meu Deus do céu, que foi que eu fiz? Natina, Natina A tjesca foi embora lá pra Imperatriz Imperatriz do Maranhão Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora lá pra Imperatriz Na estúdia que eu corria morrendo Vou contar essa história agora Tava 280 no meu Uno Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase leva o fim Andava toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou E eu compreendi Que eu tava errado E que não se deve morrer por amor Eu compreendi Que eu tava errado E que não se deve morrer por amor Eu ontem tive Tanta sorte É que a malvada da morte Andou perto de mim Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Saudade da mulher Correndo de barro no carro O carro capotou com eu Com galinha Com o corpo dentro Tá bem que ninguém morreu O carro virou só duas bandas O povo parou no pau e ela Fala rapaz Siga essa vestida Que ninguém se machucou não Que saudade que eu tô Daquele seu bebidol vermelho E do jeito selvagem Que a gente fazia amor Da sua boca gostosa Mordendo aquele travesseiro Eu me sentia exclusivo Mesmo sabendo o que não sou Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar Por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro E levou junto o coração Oh, Dalila Oh, Dalila Eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no pix ou no cartão Oh, Dalila Tô nem aí Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Em breve, Evander e Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabaré e diz que até no motel tá tocando também Tá no grale Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar Por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro Ele levou junto o coração Oh, Dalila Eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no pix ou no cartão Oh, Dalila Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Oh, Dalila Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Rapaz, eu quebrei a primeira regra do cabaré Que é não se apaixonar lá dentro Uma regra criada por mim mesmo Mas se for criada por mim eu posso quebrar, né? Ou não Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor, você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira, eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta desse mundo Eita rapaz, você que tá dirigindo seu carro aí agora Ouvindo a armazinha da Seresta Você mora de meu peito Passa lá em Palma Eu vou matar a galinha caipira pra nós comer Chama Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor, você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver E mesmo sabendo que você é a mais puta desse mundo Arroba Evonei Fernandes no Instagram Vai lá e segue o Pai da Seresta Só se quiser também Se quiser ele tem problema Já Respira e fundo Conte até 10 Senta pra você não cair O que eu tenho pra lhe falar O que eu tenho pra lhe falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde te fome hoje não cabe mais Não vamos ter um final feliz Igual aos outros casais Eu não aguento mais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Eu não aguento mais Pode voltar pra casa dos seus pais Respira e fundo Conte até 10 Senta pra você não cair O que eu tenho pra lhe falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde te fome hoje não cabe mais Não vamos ter um final feliz Igual aos outros casais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Em breve é Ronei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Essa aqui é por causa que perdeu a mulher Tá apaixonado Corpo de Glacial No barzinho da Sinuca Eu tô sofrendo igual a fela da puta Ouvindo Evonei No porta-mala do Uno Ela deixou meu coração no fumo Iludiu o vagabundo Falou que ia me amar por toda vida Minha vida agora é cigarro, boteca e cachaça pra curar A saudade daquela bandida O cachorro nos rolê Virou cachorro de bar Bebendo até dormir E acordando pra chorar De ressaca em ressaca Eu vou me acabar Se ela não voltar O cachorro nos rolê Virou cachorro de bar Bebendo até dormir E acordando pra chorar De ressaca em ressaca Eu vou me acabar Se ela não voltar Eita rapaz Sinuquinha no barzinho da esquina Uma pica-bocca pra beber Só falta a mulher mesmo pra fazer raiva Então você tem que rotar, minha filha Corpo de glacial No barzinho da sinuca Eu tô sofrendo igual fela da puta Ouvindo Evonei No porta-mala do Uno Ela deixou meu coração no fumo Iludiu o vagabundo Falou que ia me amar por toda vida Minha vida agora é cigarro, boteca e cachaça Pra curar A saudade daquela bandida O cachorro nos rolê Virou cachorro de bar Bebendo até dormir E acordando pra chorar De ressaca em ressaca Eu vou me acabar Se ela não voltar O cachorro nos rolê Virou cachorro de bar Bebendo até dormir E acordando pra chorar De ressaca em ressaca Que eu vou me acabar Se ela não voltar Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Cabaré E nos motel também vai tá rodando, viu? Quando você tiver lá na sua brincadeirinha Eu vou tá lá cantando naquela caixa de som Que fica em riba da cama Se eu pulei Se eu pulei e sei que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Me afogando no álcool Com som do carro no talo Manda multa Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Com som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Esse abraço especial vai pra todos os pião Que a mulher já largou Ei, sofrimento, rapaz Parece que a garganta enche assim, viu? A melhor comida que a mãe da gente faz não desce Só sofrendo por a mulher E a mulher é o bicho mesmo, hein? Seus olhos ficam brilhando Ao me ver Oh, deixa eu te tocar Te dá prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo, Ana Se enrosca no meu corpo E diz que me ama Seus doces beijos, Ana Eu quero mais Me leva pra um motel E me satisfaz Oh, oh, oh Ana, amor Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Não me deixes Meu amor Ana, amor Você é o meu paraíso Seus olhos ficam brilhando Ao me ver Oh, deixa eu te tocar Te dá prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo, Ana Se enrosca no meu corpo E diz que me ama Seus doces beijos, Ana Eu quero mais Me leva pra um motel E me satisfaz Oh, oh Ana, amor Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Beijos, beijos Beijos, beijos Ana, amor Não me deixes Meu amor Oh, oh, oh Ana, amor Você é o meu paraíso Atira, covarto Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Em amores mal resolvidos Recurados Apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Eita O pai da celeste tá online Chama E um abraço especial aí pra todos Os pião do Brasil Que assim como eu É pião de firma Pião garantido Chama Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Em amores mal resolvidos Recurados Apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Em breve vai tá tocando em todo o boteco De esquina do Brasil Nos cabarei nos motel Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Música 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 Música